E aí Eu até liguei aqui agora O irmão vai prender você, mano Mas quando eu ligo, mano, tem perigo da minha mente, do cachorro morrer, tá ligado? E aí 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 Tá clipando, tá clipando, né? Tá clipando, tá clipando, né? Cadê? Não tem ninguém mais, não. Ficou de xereca. Ó, alguém desligou. Ficou de xereca. Vixe, agora vai voltar aqui e vai encher seu saco, mano. Ficou de xereca. Ficou de xereca. Ficou de xereca. Ficou de xereca. O que é isso? O japo agora fodeu porra, a minha GoPro não tá ligada e agora pra me matar essa buceta? Agora fodeu, ah... Tinha que tá vivo cara, porra... Se eu ligar a GoPro, o cachorro tem perigo de morder minha mente aí, fodeu... É, tava facinho, facinho, cara, olha... Vem aqui, trepa! Vem aqui, trepa-se! Já põe a mão na cabeça, a algema também... ... ... Ô, vocês param de putaria, carai Quer ficar atirando em nós? Esse doido aqui Esse aqui é meu irmão, esse doido aqui, ó Ah, tem os dois Boa, boa Quem é que tá atirando aí? Cadê o rapaz, esse algemo lá? Tem nada não, ele tá aí à toa Não, 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 recruta, deixa aí, deixa aí Ô, aluno Pode apreender aí, vamos levar o oficial por coisa Precisa do passaporte dele? Não, é só chegar e apreender Apreender Igual mandei lá, barra, apreender no... Sei, sei, sei Esse louco aqui, cabelo vermelho, foi querer abrir fogo contra mim, pô Apreender os dois, já é? Tá Aluno, vou te matar, aluno Acontece às vezes Oi É, fala, japa Então, engraçado que não vai ter que ir pra DP Porque o aluno aprendeu meus item também Quem quer prender o outro ali? É Vambora, vambora Vambora, tem mais um nosso ali, tem mais um nosso ali Pega lá, pega lá É, é, peguei a GP Entra aí, entra aí Entra aí, entra aqui Tchau 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 Amém. 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 E aí, meu mano? Não, não. Acabei de chegar também. Vai! Amém. Vou segurar pra normal. Fala aí, cidadão. Opa, mecânico. Você é mecânico não? Tatuagem igualzinha dele, cara. Igualzinha. Ah, sem ali do Japão ali. Do tequila, perdão. Tequila, pesquete, tequila. Ah, você é o irmão do Japa. Beleza, pera aí. Não foi o Japa mesmo? Entendi. Entendi. Cara, eles mataram e lutearam, é isso? Entendi. Eu vou ver com o Japa se não foi ele mesmo que apreendeu os bagulhos, tá? Pera aí. Quer ver, Japa? Quer pijar pra não escuta? É, vai não, vai não. Então, cara, realmente, não pode atacar, mas como a gente foi alvejado, entendeu? Aí, só foi... Os caras acabaram revidando, né? É, é legítimo, né? É... Não, eu entendo, eu entendo. Não, isso aí eu já até falei por Japa. Para de ficar com essas graças aí, pô. É, então, entendi. Claro, não, eu entendo. Eu entendo. Não, tá certo. Você tá certo. É por isso até que eu já instruí ele, cara. O negócio não dá certo, não. Entendeu? Ah, inclusive, tinha um cara... Eu apareci lá também, tá? Depois. Tinha um de vocês lá também, lá no estacionamento, lá. E a gente... Acabei nem prendendo. Não fiz nada com o cara lá. Ele falou que ia chamar depois aí o... Ele falou que ia chamar depois pra vocês lá. A ambulância. Entendi. É, aí também não tem o que fazer. Os caras vão meter bala mesmo, né, velho? Sim, sim. Claro, claro. Faz um favor pra mim, mano. Tira só essa moto aqui. Coloca aqui o estacionamento. Senão os alunos vão mudar, mano. O cara tá louco por log. Fala aqui, fala aqui. Aí, boa. Tá tranquilo aqui. Sim, não. Eu entendo, eu entendo. É, eu entendo, mano. Não, tá certo. Você tá certo. Pode crer. Não, pode crer. Você tá certo. Você tá certo, mano. Eu vou chamar ele aqui de novo. QAP, Japa. Japa, dá um pulinho na DP aqui, por favor. O seu irmão tá aqui, ó. Vamos resolver uma paradinha. DP. Delegacia de polícia. Não, beleza. Eu só tô com o irmão dele aqui e a gente pra resolver uma paradinha aqui só. QAP? Tô aqui na DP. Não, cara. Não, não. Tô patente alto agora. Fala, cidadão. Qual que é o BO da vez? Esse aí é o irmão do Japa lá, cara. Que tava lá, que acabou deitando lá o nosso oficial lá da GTM. Hum. E o que que você vê, rei de vir, cara? Rei Vindicar. Não, não. O negócio é o seguinte. É... Eu sei que tava em dois lá e abateram um daí nós chegou lá. Chegou nós três aqui. Na hora que nós chegou, o amigo dos seis disparou contra nós de dentro da área vermelha. Não foi nós. Você já tava... Você já tava até morto. Você já tava até morto. Isso aí não, mas ó... É, a cagada do Japa isso daí, velho. Tem. Sim, sim. Mas só que eu... Eu só vou te... Não, não tem como brincar. Ninguém lutou não, nós aprendeu. Não, então tá... Tá... Tá cegado, tá cegado. Mas só que... Tá cegado. Vai ter... Vai ter que subir, chique, chique, porque não tem como nós devolver. Pode subir. Pode subir. Pode sair um live aqui também. Já vai ter gravado aqui. Não, não. A ver... Uc de... Veio... Com, vai. Com, vai. Porque... Com, vai. Usar, com pir ihren oito, Tranquilo, tranquilo, fique à vontade, meu querido. Tranquilo, tranquilo, fique à vontade. Fala, seu gostoso. Tranquilo, manda braba. Tranquilo, tranquilo, fique à vontade. 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 A polícia? Não, na verdade eles não podem começar na zona vermelha, eles tem que ter um motivo para estar aqui dentro, tá ligado? Agora, a partir do momento que a ação já começou Eles podem dar a prender sim Porque aí é como se fosse a ação normal Vamos dar um exemplo Alguém de fora para dentro corre aqui para dentro Aí com a ordem do comandante pede para invadir Vai ter que abrir um tic lá em cima Para a gente coletar a informação dos policiais E aí a gente vai fazer a análise por lá Não precisa mandar para mim Pode abrir um tic lá em cima Qualquer staff atende, não precisa ser exatamente eu Mas se eu pegar não tem problema Vou baixar a mão aí Pode baixar a mão aí Então tem que olhar todas essas paradas aí Se ele estava brincando e você atirou Ou você iniciou, entendeu? Não, não, depois a gente puxa em logs lá Mas o que é assim Pelo que eu estou entendendo o que você está dizendo Ele sempre vem brincar E dessa vez ele veio brincar e você não gostou Então, tipo... Ele só aprendeu Hoje ele aprendeu os itens Quem que é teu irmão? Abre um tic lá em cima Eu vou dar uma analisada lá, fechou? Valeu Não acredito nisso não já Levou Perdi um APT, mano, só Uma file Ah, o problema é que eu não estava clipando Eu não vou ganhar nada Mas tá, sei Ah, isso estava mesmo Beleza, beleza E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL